E tamo de volta com mais Warhammer Age of Sigma. Bom, capítulo 13 agora é... O Desatino de Eden. Sem ter aonde ir, a arrogância de Eden o levou ao campo de batalha, onde a bocarra do medúmido esperava para atacar. Rapaz, eu vou ter que diminuir a dificuldade desse capítulo, porque eu tava dando uma olhada e esse capítulo é tão merda quanto esse capítulo aqui. Em termos de dificuldade, o capítulo 13 é tão merda quanto o capítulo 9. Quer dizer, 8, né? É tão horroroso quanto esse aqui. Então vamos lá. No normal. Quer dizer, não, pera aí. Combatente, porra. Vamos lá, no combatente, simbora. Quem estiver chegando no vídeo e puder hypar a hypa, Quem puder curtir o vídeo e comentar, comenta. Quem é isso, Aiden? Por que você me levou de minha investigação? Oryx have começado a raivar de novo. Infantilmente, mas não esperado. Enquanto nós guardamos as ruas, ainda há hope. Nós estamos dentro da ruas. As suprimentos são as. Então eu devo redoublar meus esforços. Suprimentos não serão um problema, quando eu tenho o artefato. Nós destruirámos os ouroes completamente. Eu estou perto. Eu só preciso de um pouco mais de horas. Talvez um dia. Eu não preciso de um dia. Eu nem preciso de um dia. Olha. Isso não faz sentido. Os Pyrox não levam a sua abertura. A visão de aqui diz que não é assim. Sem razão, de qualquer forma. Deve ser uma caixa. Provavelmente. O Eden vai tomar a decisão mais estúpida, né? Que é atacar os orques. É justamente a armadilha do Medúbido. Dê-me o tempo, então nós podemos atirar em força. Os oryx são vulneráveis no campo. Se eles fizeram um erro, eu posso romper eles. E o que se você fizeram um erro? O que se a vitória não é impossível? Eu sou storm-classado. Eu fui forçado para vencer impossíveis. Você precisa pensar com a cabeça, Aiden. Não é sua arma. Considera a maior imagem. Agora, não é o seu consul que eu posso usar, é o seu batalho, Magick. Signale o Vanguard. Sim, Commander. Eu não estou te forçando a vir comigo, mas eu estou te perguntando. Só o artefacto pode salvar Arcanibus. Todos os portents pointam a ele. Eu posso voltar para os meus estudos. Maluco? Que ideia louca. E o Demekrius não vai lutar, né, por causa do maldito artefato. Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa inteligente, ele é um cara... Que poderia estar ajudando. Ele está me procurando, achando que eles têm um pedaço. Ele não é tão inteligente quando eles têm um pedaços vazios. Ele é estúpido, nem mesmo. No Stongitz boss, got his boys fixin' up those towers. Boa. Mas o Stongitz em um lugar faz os machos realmente facilmente. Stongitz, vem aqui, frikin' garros. E o que eles podem ver, mas eles não são cruel, eles não têm garros em seus pedaços. Se eles tiverem garros, eles não estariam escondido por esses pedaços. Garros é o nosso, e Mork escolheu nós. Escolheu eu. Ok, vamos lá. Eu acho que eu tenho que rapidamente dar um upgrade nessas coisas aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu quero mais um desse aqui. E mais um carinha desse aqui. Vamos lá. Eu já vou vir pra esse lado aqui mais rápido. Eu já começo com um negócio desse aqui. Essa ideia do Aiden, de sair de lá de dentro pra lutar, é meio estúpida, né? Não deveria fazer isso ele. Aqui tem uma torre. Vou dar a volta pra quebrar ela. Ele não sabe que a gente tem o poder do Melanema, né? O nosso general, nosso líder. Eles não sabem que a gente... Opa! Olha isso aqui! Já tem uns grupos aqui poderosos aqui. Vamos vir pra cá. O foda é lutar embaixo da torre ali. Lutar embaixo da torre não é legal. É meio ruim isso aqui. Vamos vir pra cá. Eu quero muito que esse inimigo venha pra cá. Pra eu poder atirar nele aqui. Se é que ele vai vir pra cá. Vamos lá. Vamos melhorar aqui. Olha lá. Estão correndo. Cara, isso me deixa... Meio puto, velho. Eles correndo e voltando. Vamos matar aqui. Agora dá. Agora dá. Agora dá. Charja. Pronto, atordou aqui. Morreu tudo. Já era. O negócio é matar rápido pra poder destruir a torre deles. O que é que ele está pronto? A morte do Arix. Os inimigos estão escutados por todo o lugar. Os inimigos estão prontos. Os inimigos estão prontos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos vir pra cá pra destruir essa torre aqui. Se a gente não destruir as torres, a gente não ganha... Ah, os caras estão capturando aqui, ó. 90. Já, já eu vou ter que voltar aqui pra não perder aqui. Ah, eu provavelmente vou estar jogando na dificuldade normal, a maior parte das missões, pro meu coração não explodir de ódio, tá? Que tem sido uma merda jogar as missões desse jogo aqui. É... Nas dificuldades no hard, porque o jogo não é balanceado, galera. Eu sinto muito. Isso até estraga a imersão do jogo, né? Mas o jogo não é balanceado. A maior parte das missões é um sofrimento... Fudido. Você só morre. É porque, é claro, eu corto algumas paradas, né? Eu não deixo o jogo... Eu não deixo o jogo... Todo, né? No episódio inteiro, né? Que é o negócio mesmo... Oh, cara, ataca aqui, velho. Vamos lá, vem pra cá. Olha isso aqui. Os caras estão atirando aqui, velho. O que eu faço? Eu preciso tomar os territórios aqui. Ao mesmo tempo que eu avanço aqui. Não posso ficar perdendo. Esses inimigos aqui não morrem, cara. O martelo. Olha isso. Quem é que mata esses inimigos aqui? Beleza, aqui a gente conseguiu. Oh, caralho. Vem pra cá. Vem pra cá com o bicho da taruga aqui. Pronto, vem pra cá. Eu quero muito fazer mais um negócio aqui de recurso aqui. Acho que vai ser o melhor aqui. Por que que eu não consigo... Esse jogo é impressionante. Por que que eu não consigo atirar aqui na torre de guarda? Droga, hein? O jogo não me deixa acertar a torre de guarda aqui. Ah, os caras pularam aqui. Ah, morreu. Mano, mataram o cara aqui. Caralho. Mataram o maguinho. Caralho. Bicho. Pularam em cima do maguinho. A torre triturou ele. Recua pra cá. Ah. 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 Olha, tá vindo mais inimigo, cara. Como é que eu faço aqui? Vamos lutar aqui. Você vem pra cá. Aqui eu não sei o que construir porque eu não ganho. Boa, cura. Aqui faz cura. É o único jeito. Faz a curinha aqui. Bate aqui com charge. Espada dá mais dano em escudo. Ainda mais se for pelas costas. A gente consegue matar. Eu acho que eu vou recrutar mais unidades dessa daqui de espadinha. Se não, eu tô fudido. Aqui a gente tem que defender. Esse bicho tartaruga aqui tanca pra caralho. E ele se regenera fora de combate, pelo que eu tô vendo. Interessante. Vamos lá. Aqui a gente tá matando tudo aqui na porradaria. Eles tão demorando a morrer, mas tá morrendo. Deixa eu ver. Talvez seja bom recrutar... Vamos embora cá. Talvez seja uma boa recrutar mais unidades de longo alcance e tudo. Eu vou recrutar uma balista e uns degoladores aqui. Porque eu quero muito ir pra frente. Vamos jogar safe aqui. Esses aqui tancam aqui. O maguinho eu acho que é uma boa ficar aqui com ele. Morreu. Daqui a pouco eu posso até ir pra frente com essas unidades aqui. Cadê o bichinho chegando aqui? Aê, tá chegando aqui. A cura é tão grande. Ela pega toda a área aqui, né? Ela pega toda essa área aqui, a cura. Já dá pra gente vir pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Essa balista vem pra cá. Enquanto essa balista fica aqui. Tem alguém atirando na gente aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui primeiro. Depois eu vou vir aqui pra cima. Tem mais três torres pra quebrar. Opa! Recua! Recua! Eu não quero lutar no range da torre aqui. Porque eu não quero morrer à toa aqui. Tomar uns danos à toa aqui. E... 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 Vamos atirar aqui Eu acho que dá, hein Olha isso Pronto, nossa, que demora pra quebrar aqui Eu sei que a gente não fosse conseguir quebrar É o seguinte Tem como quebrar a base dos caras aqui no meio? Ou seria muito rápido? Seria muito ruchado aqui Acho que eu poderia tentar Vamos vir aqui dentro curar Ficar um pouco mais pra cá Talvez seja a hora de dar um upgrade aqui Mas precisa de 900 Acho que eu vou ver primeiro Vamos melhorar o ponto de comando aqui Pra gente ter mais unidade Aí a gente vai ficar forte igual os nossos inimigos A gente vai ter gente pra lutar Que nem os nossos inimigos tem Cara, essa missão, galera No difícil, ela era impossível Eu tentei jogar uma vez Eu vou dizer pra vocês que Ela tava... Eram waves e waves de inimigos Que não acabavam nunca Similar àquela missão lá Da poço lá E eu tentei fazer Mas não deu Assim como naquela lá Eu tentei, mas não deu E já pra não dar merda Eu já botei no normal logo Pra não ter problema Vamos lá Aqui no meio sem tome Mas eu não vou vir pro meio agora Vamos vir pra cá primeiro Eu vou recrutar uns trogotes Cadê? Eu tenho que recrutar um trogote Um... Vamos lá Os trogotes caem na porrada aqui Mata todo mundo que estiver no caminho aqui Ainda bem que a gente tem os degolador Pra matar essas mulheres ricas Que a gente tava ferrando Vai nascer um trogote aqui, maluco O bicho demora até a treinar Vamos lá Charja Pronto Que isso, velho Tem uns caras atacando aqui Mete tiro neles Os caras atacando a balista Vamos subir aqui Nasceu um trogote Nasceu um trogote aqui Olha isso, cara Bate aqui, trogote E... Bum Olha a quantidade de inimigo Que morreu no processo Cara, o trogote é muito forte, cara Atira aqui Ah, maluco Estão tomando nosso negócio aqui Estão tomando a nossa... A nossa região ali O que que eu faço? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse trogote aqui E mandar ele pra cá Talvez... Ele não vai chegar a tempo Provavelmente Não vai, não vai Ele é muito lento Caralho, ele é muito lento Mas é uma boa mandar ele pra lá Caraca, ele é muito lento, cara Vamos vir pra cá Eu não posso perder isso aqui Porque é uma fonte de cura Não posso perder Não depois de ter Tido que construir ela E manter ela Não posso Acho que tá na hora Acho que já tá na hora De aumentar o dano Vamos retrutar Mas um trogote aqui Já tá na hora De aumentar o dano Do maquinho, né A vida e o dano dele Beleza, aqui é nós Defender Caralho Estão matando Ó o trogote chegando Eles vão destruir aqui, velho Nossa base Vamos ficar aqui Não posso deixar quebrar Mata logo Caralho Olha isso aqui Quase que quebrou, cara Faltou pouquíssimo pra quebrar Dano contra o herói É o monstro Não sei se isso aqui é bom Melhorar a defesa Vamos melhorar a defesa desse bicho aqui Pra ele tancar Olha Esse trogote fica aqui Talvez vale a pena ir lá pra frente O trogote é tão forte Que vale a pena usar ele Em algum momento Pra gente dar porrada Talvez dar uma volta ali Não sei Vai, vai, vai Carrega, carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, pronto Curou geral aqui Vamos pra cá Será que já dá pra destruir ali A base dos caras ali Ou vai ser muito pesado Pra gente Acho que é bom dar uma passada Aqui por cima, né Até pra ver se a gente consegue Vim pra cá Não sei Olha, olha essa merda Beleza, tá matando aqui Mas tá matando devagar Eu acho que eu não vou conseguir lutar Contra esses caras aqui Eu acho que é uma má ideia Vim pra cá Pro meio rápido Tem uns objetivos Pra gente completar também Vamos ficar aqui em cima A melhor coisa que a gente faz Ó, vamos fazer ali Vim pra cá Ó, isso aqui, cara De onde você veio, cara? De onde esse inimigo veio? Veio por baixo? Passou por onde? De onde esses inimigos estão vindo Que eu não tô vendo A capa do cara Bugadaça Zoando gráfico O Trogote que não ataca Que fica torto Eu acho que ele Cara, esse inimigo Veio de onde? Sério? Sendo muito sincero De onde você veio, cara? Bate aqui Causa dano em área Nossa senhora O Trogote é muito forte Não sei se vocês viram O dano que o Trogote deu aqui Não, cara Ataca aqui Trogote Olha, cara Passou todo mundo aqui Recurso geral Vai geral base Vai geral base Trogote Vai base Não tem mais recurso Fudeu Morreu Perdemos o Trogote Aí é foda, velho Aí não deu Aí é complicado Não dá Não dá pra tomar Olha aqui Eles descem direto daqui Eu tenho que vir por baixo, galera Por baixo eu consigo tomar Por cima não Vamos vir pra cá Vamos ficar aqui E aí a gente vai poder Reformar nosso exército Por baixo não dá Quer dizer Por cima não dá Tem que ser por baixo Fica aqui você Você fica aqui também Não fica indo pra cima Dos outros não Tamo fudidos Se a gente fizer errado aqui Vamos destruir aquela torre ali Aqui eles vão vir pra cima Não tem o que fazer Fica aqui Vamos recrutar uns carinha Bão aqui Eu preciso de mais um Trogote Eu perdi Rapidinho Vai Carrega Aí pronto Trogote Aqui é o seguinte Por que você tá aqui Meu amigo Vamos vir aqui Eu preciso destruir A torre dos caras Mas eu preciso enxergar ela Pronto Agora eu enxergo ela Vamos dar uns tiros Aqui com a balista Ah cara Vamos bater aqui Pô Matamos tudo aqui O Trogote tá destruindo tudo aqui Trogote é fora Caralho Por que você tá atirando aqui Velho Nem no normal Eu tenho sossego Nem no normal Nem no normal A mecânica do jogo Funciona direito Agora já era mano Aqui já era Esses caras já eram Morreram Aqui não é mais nosso Eles vão tomar dois pontos Eu vou ter que destruir Foda-se Eu vou Eu vou ter que Tentar De alguma maneira Destruir O que é deles ali Vamos lá Aqui já era tá Quebraram tudo Eu vou ter que dar o final push Que é ir direto pra lá Vamos lá Por que que tem um cara aqui parado Ah ele ganhou uma batalha ali Vamos lá Tem uma torre ali Eu vou destruir ela daqui a pouco Tomaram dois lugares nossos aqui A gente não tem recurso Vamos vir pra cá com o Trogote Rápido 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 Olha o que que tá acontecendo aqui Os nossos aliados Eles tão simplesmente vindo pra cá Pra atacar a torna em cima Isso é bizarro O auto path do jogo Ó mano Os caras tão vindo pra cá pra baixo Vamos lá Recrutou aqui Vem pra cá Pronto Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá A torna não foi destruída não Porra Vai lá balista Quebra Porque a balista não tá Aê Não tem como passar por aqui não Vamos lá Vamos pra cima Agora é nosso final push Então a gente vai perder essa merda aqui Agora não tem mais o que fazer aqui Pronto Grupo um Grupo dois Vamos lá Ô filha da puta Caralho Eu mando atacar Os caras vão pra trás Ah olha isso Tão correndo Eu mando atacar Os caras vão pra trás Doido Ó a balista Ataca aqui filha da puta Mata os inimigos aqui Não que a gente quebrar a torre aqui A gente consegue quebrar A parada deles ali A balista não ataca Ataca a balista Pelo amor de Deus Mais um tirinho Pronto Eu acho que agora dá pra destruir lá no meio Não acredito Vamos lá Vamos invocar o Não sei o que O Melanema aqui Acabou conseguindo Olha que missão ferrada Cara Cara Que missão ferrada Não acabou ainda não Boss Stormgeeds Com essas pedras Com as condições Precisam de cair Eles coletam o poder E fazem o poder Realmente Estão fortes Abre o poder Abre o poder Abre o poder Se nós vamos Abre o poder Abre o poder E o que? O que? O que? O que? Abre o poder Abre o poder Abre o poder Beleza Beleza Olha o item aqui Dano em área Matamos o item Caramba Olha isso Cara Não para de vir Inemigo Cara Não sei o que fazer Esse cara aqui Tem que vir pra cá Vem pra cá Aqui tem que virar Um negócio de cura Não tem como Não tem recurso Não tem o que fazer Não tem o que fazer Volta a base Seu merda Vamos usar os Trogotes aqui Não Cara Não tem o que fazer Eu não vou nem recuar Com os Trogotes aqui Deixa eu morrer Vamos recuar Mata aqui Caralho Olha Tá maravilhoso Isso aqui Vamos fazer uma cura Aqui Caralho Mano Tu ainda tá aí Se curando Impressionante Mais um Trogote Se não tiver Trogote Não dá pra avançar aqui Trogote Filha da puta Vem cá Fica aqui dentro Trogote Você fica aqui dentro Do melanema Que é geral Aqui dentro Vamos capturar Esses lugares aqui Pra poder ter ponto Pra poder fazer Alguma coisa A gente já pode Cercar o inimigo Então acho que é uma boa Capturar Cadê meu general? Por que você tá vindo aqui Se não tem Eu fiz merda Eu fui no lugar errado Não era pra ir pra lá Era pra eu Sei lá Eu vou continuar indo Mas não era pra eu ir O Trogote vai lutar ali Vai fazer alguma coisa Eu preciso de recurso Cara Senão eu não faço nada Aqui Mata tudo aqui Aqui dá pra destruir Aqui dá Vamos fazer Não tem nenhum deles Que precisa só de grana Vamos fazer o seguinte Melhorias então Vamos melhorar Isso aqui Vamos melhorar O negócio do Dos Goblinzinhos Da dano Contra unidade pesada Vamos usar o melanema Aqui pra destruir Aquele negócio ali Eu não posso Não Eu não posso Não utilizar O melanema Senão eu não vou Dar dano Nas paradas Não vou completar A missão aqui Vamos lá Pronto Já utiliza aqui Não vou ficar Capturando merda Nenhuma não Vamos pra cá Recruto aqui Acho que dá pra ter Vamos usar o negócio Dos disparos de gás Do pântano Agora nossa balinha Tá dando em área Quando ela acerta Agora ferrou Com os outros Aqui não tem como O inimigo vir Ele tá completamente Fudido Destruímos aqui Um dos negócios Deixa eu ver Aumento o dano Contra unidade pesada O Goblinzinho Dá mais dano É perfeito Não é? Vamos pegar Ataca aqui Olha cara Talvez três desses aqui Sejam suficientes Pra ganhar Eu ainda não tenho ideia Mas talvez três Sejam suficientes Vamos ter que esperar Recarregar aqui Pra eu poder subir aqui E usar a magia Que até agora Eu não consegui Os pontos certinhos Mata aqui logo Esses caras aqui Tão morrendo Deixa eu morrer Vai Deixa eu morrer Melhor coisa que a gente faz Mas mata aqui 450 Tamo quase lá Já vamos vir andando pra cá Pra gente poder usar O próximo ali em cima Olha os caras aqui Tomando os tirinhos Nossa É muito dano Cara Que o negócio dá A nossa balista Agora dá dano em área Acabou pra eles Eles não vão mais chegar perto Da gente vivo Não dá mais Vamos vir pra cá Vamos usar aqui O melanema Já quebra aqui Pronto Acabou Falta só mais um ali As balistas agora Dão um slow Vamos vir aqui Vamos usar a rede Ali em cima Tá lá Capturamos Com a rede Atordoamos Melhor habilidade Talvez seja uma boa ideia Ficar aqui Talvez seja uma boa ideia Só vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos lá Vamos vir aqui O foda é o medúmido Morrer Medúmido não pode morrer Vou subir Atropela Bom Pronto Não importa se você é tanque Bicho Um trocote correndo pra cima de você É o seu fim E não importa se ela é tanque Trogote velho É que faz comida boa Nossa torre vai Acho que nossa balista quase foi executada por causa da torre aqui Aê Vamos vir pra cá Tá quase acabando aqui Tá quase acabando Beleza Acabou aqui agora Vamos lá Adios Arcanibus será nossa Acabou? Acabou? Maluco O Nemanema tá mais poderoso Ganhamos Aê Conseguimos Quanto tempo Quanto tempo levou isso aqui? 37 minutos A missão sai fora Nós fizemos Todos os 3 capítulos Quando eu jogo no normal Eu consigo fazer tudo Bom No próximo episódio A gente volta com mais Age of Sigmar Fui E aí A gente volta com mais